Está encerrada esta cerimônia. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Se mata a polícia aqui, como se mata a galinha. Se mata a polícia aqui, como se mata a galinha. Joga pra fora, pesão e sua quadrilha. Joga pra fora. Joga pra fora, pesão e sua quadrilha. Participação de Joyce Hasselman e Espingos nos EIS. Pode soltar. Olá, uma ótima noite a todos. Boa terça-feira. Eu aqui, Joyce Hasselman, e vamos direto ao Rio de Janeiro. Hoje, o semigovernador do Rio, Luiz Fernando Pesão, fez um discurso. Daqueles discursos hipócritas, da turma da velha política, do bando do PMDB que assaltou o Rio e parte do Brasil. Ele afirmou, num evento, em que participava a nata do governo federal, que a geração de emprego é fundamental para a segurança pública do Estado, que o Rio de Janeiro foi uma região que cresceu muito, mas que sofreu com o desemprego, que só haverá sucesso nessa guerra contra o tráfico, pela segurança pública, com carteira de trabalho assinada. O semigovernador só esqueceu de falar que a situação de calamidade do Rio de Janeiro foi causada pela turma dele, pelo chefe dele, o presidiário Sérgio Cabral, pelo parceiro dele, de Cabral, e de outros bandidos, Luiz Inácio Lula da Silva. E por ele mesmo, Luiz Fernando Pesão, que foi aspone de Cabral e hoje é herdeiro do ex-governador presidiário. Outro detalhe importante que o governador se esqueceu de citar, é que os traficantes do Rio não vão deixar o tráfico, as armas pesadas, as mortes, o poder paralelo, em troca de carteira assinada. Não é a falta de carteira assinada que leva alguém a ser chefe ou integrante de milícias, integrante do tráfico de drogas, a metralhar pessoas, a destruir famílias. Então, só para variar, o governador Pesão disse as neiras. Como sempre, minha gente, eu insisto na tese de que Pesão precisa ser afastado imediatamente. Ele já era inútil para o povo do Rio, só era útil mesmo para o bando que se instalou no poder oficial e paralelo do Estado. E agora, pós decreto de intervenção na segurança, Pesão é mais do que dispensável. Aliás, ele só está governador porque ainda existe o selo da impunidade para político, o foro privilegiado. Caso contrário, certamente estaria fazendo companhia ao seu mentor, Sérgio Cabral, o Serginho. Pesão foi forjado na tropa do esquema, sempre jogou com Sérgio Cabral. Os homens de Pesão e Cabral ainda estão lá no governo do Rio, na Assembleia Legislativa, infiltrados nos mais diversos postos de poder. É como se fosse um polvo da corrupção. E cada tentáculo tem centenas de corruptos. E cada tentáculo está numa sede de poder. Alguém mesmo aí acredita que Pesão não sabia de nada que acontecia e que acontece no Rio? Se não sabia, tem que ser destituído por imbecilidade crônica. Mas não é o caso. Ele só tem cara de idiota, mas está longe de ser. Ora, minha gente, o Rio de Janeiro chegou neste ponto porque sempre houve uma engrenagem criminosa funcionando harmonicamente. Os criminosos de colarinho branco trabalhando lado a lado dos criminosos do tráfico. O crime organizado propriamente dito. Foi assim que a situação chegou nesse ponto. Senhor semigovernador, não venha com a pachorra de me dizer que algumas carteiras assinadas resolvem a situação absurda na qual o senhor e seu bando enfiaram o Rio de Janeiro. Vocês condenaram o Rio, vocês, Pesão, Cabral e sua trupe. Não foi do dia para a noite que o Rio de Janeiro virou essa terra sem lei. Foram anos de conivência, de parceria, de trabalho conjunto para roubar tudo, para assaltar tudo. Cabral fez parte disso, se beneficiou com tudo. Pesão foi um deles e é um deles. Não tem sentido manter esse governador no cargo. Há milhões e milhões de motivos para afastar Pesão. Eu vou repetir. Há milhões e milhões de motivos para afastar Pesão. O Rio de Janeiro foi derretido pela corrupção, pelos conchavos, pelas negociatas, pelas malandragens profissionais. Aliás, profissionalizadas ao máximo na gestão de Sérgio Cabral e seu vice, que é ninguém mais, ninguém menos do que Pesão. Hoje, um semigovernador não precisa dizer mais nada, não é, minha gente? Joyce Hasselman para os Pingos nos diz.